Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. O Rotary Club Nova Friburgo completou 70 anos em 2020. E ao longo desta semana exibimos uma série de reportagens sobre a instituição. No primeiro episódio, conheça a história da fundação do Rotary Club na cidade. O Rotary Club Nova Friburgo completa 70 anos em 2020. São sete décadas em que empresários e diversos profissionais da cidade se reúnem toda semana, em prol da comunidade local e mundial. Dar de si antes de pensar em si é o nosso lema maior, dentro de um ideal maior de companheirismo, forjando amizades que se formam por toda uma vida. Então são pessoas que se irmanam dentro de um propósito de bem, querendo prestar algum serviço à comunidade. O Rotary Club Nova Friburgo é apadrinhado pelo Rotary Club Niterói. A instituição nasceu em uma reunião realizada no prédio dessa universidade, onde à época funcionava o Hotel Sanssouci. O encontro do dia 18 de novembro de 1950 reuniu personalidades como Moisés Amélio, César Guinle, Marques Braga, Paulo Cordeiro, entre tantos outros que tiveram importância na história do município. Desde o princípio houve uma participação ativa de pessoas que queriam fazer alguma coisa não ligada ao governo. Quem também estava presente na primeira reunião rotária da cidade foi Maria de Lourdes Celes Cordeiro, esposa do empresário Paulo Cordeiro, um dos fundadores, e mãe do atual presidente. Aos 94 anos de idade, dona Lourdes ainda é uma ativa colaboradora da Casa da Amizade, instituição formada pelas Senhoras dos Rotarianos. Nos 70 anos de Rotary, a entidade também faz uma homenagem a Richard Inns, o sócio mais antigo, e em memória a Ebert Carestiato, o campeão de presença nos encontros. Depois da formação do primeiro Rotary, surgiram mais quatro na cidade, Caledônia, Imperador, Suspiro e Olaria. Hoje já são 140 rotarianos ativos no município. A cada ano, um membro é eleito como presidente. Nas gestões, novos projetos surgem e os trabalhos nunca param. Nós tivemos um belo trabalho, o Antônio Carlos, que é o atual presidente, fez parte do conselho. O nosso clube recebeu a premiação do distrito, pela primeira vez do distrito 4751, de ser o melhor clube, o clube especial, com o melhor trabalho. Recebemos o segundo lugar em projetos e o primeiro lugar em imagem pública. Com os lemas, dar de si antes de pensar em si, e mais se beneficia, quem melhor serve, o Rotary Club segue fazendo muito além. Então a importância para o Rotary é de servir, de estar predisposto, de estar sempre dedicado à sociedade, sem olhar a quem, mas fazendo a diferença. A instituição é responsável por diversos projetos sociais em Nova Friburgo. Conheça alguns deles na matéria a seguir. Prestar serviços humanitários é uma das missões mais importantes do Rotary Club. Em Nova Friburgo, a entidade tem esse compromisso com a população e realiza diversos projetos sociais. Sempre atendendo alguma necessidade de alguma comunidade, de alguma escola, de alguma entidade. Nós temos cinco clubes rotários aqui em Nova Friburgo, e os clubes, cada um tem seus projetos específicos. O projeto de Olho no Futuro do Rotary Club Nova Friburgo está entre as principais ações. É um projeto de acuidade visual nas crianças da rede municipal de ensino, onde se faz um exame preliminar, uma escala de Snellen na escola, e as crianças que detectam algum problema de visão, que a gente detecta, é encaminhada para uma clínica. Em torno de mil crianças já se beneficiaram com esses óculos. O projeto já existe há 17 anos. De uns cinco anos para cá, integrantes do EJA, que oferece educação de jovens e adultos, também passaram a ser beneficiados com os atendimentos. Outra iniciativa relevante para a sociedade foi a implementação de uma sala de audiometria na Pestalose, assim como a instalação de uma unidade neonatal na maternidade do município. E as realizações não param por aí. O Caledônia tem um banco de cadeira de rodas e também ajuda o banco de aleitamento materno, aqui da maternidade de Nova Friburgo, do Ano Vidros. O Rotary Club Imperador tem a farmácia comunitária, que eles ajudam. O Rotary Club Suspiro tem um trabalho todo voltado para a DINF, que é a Associação de Diabéticos de Nova Friburgo. O Olaria tem um trabalho, um projeto de música nas escolas municipais, uma escola de Olaria, onde eles doaram os instrumentos, dão aula. No Rotary, as mulheres também fazem a diferença. Senhoras dos Rotarianos se unem em prol da comunidade através da Casa da Amizade. A associação se destaca pelas promoções sociais, chás e bazares, onde arrecadam verbas que logo são destinadas a entidades friburguenses. Aqui na maternidade, por exemplo, as mães são presenteadas com enxovais oferecidos pela Casa da Amizade. Todos os projetos são fixos e contínuos. Além desses, outros estão sendo elaborados para o próximo ano. No Rotary Club, as ações e a vontade de fazer o bem nunca param. A nossa atuação não é só patrocinada, também participar e estar junto, envolvido em cada projeto. A gente tem uns projetos que têm que ser elaborados, porque o momento mudou muito, a coisa mudou. Então a gente tem que ver o que a gente pode atender dentro de cada necessidade. O Rotary Club também tem grande importância no cenário internacional. As ações solidárias foram fundamentais, ganhando destaque na área da saúde. O primeiro Rotary foi fundado em 1905 pelo advogado Paul Harris e mais três homens de negócios na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A Associação Nacional de Rotary Clubs nasceu em 1910. Em 1912, o nome passou a ser Rotary Internacional, devido à instalação da primeira instituição no Canadá, fora das terras americanas. Depois disso, as instituições se espalharam pelo mundo inteiro com um único propósito, unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários, promover valores éticos e a paz. Hoje, já são mais de 12 mil clubes e cerca de 1 milhão e 200 mil rotarianos. São membros de todas as profissões que se reúnem e atendem às necessidades da sociedade. Cada Rotary conta com projetos e ações de acordo com a necessidade de cada lugar. Mas também existem as ações rotarianas em nível internacional. Você sabia que o Rotary é responsável pela erradicação da poliomielite? Essa é uma das maiores e mais importantes campanhas da instituição. Hoje, a Fundação Rotária abrange o mundo inteiro, erradicou a poliomielite no mundo inteiro, com doação de todos os rotarianos para financiar as vacinas da poliomielite no mundo. Por trás disso tudo está o Rotary, que a vacina é paga pelo Rotary no mundo inteiro. Desde 1985, todos os rotarianos, com uma pequena ajuda, juntam o dinheiro para que o Rotary Internacional faça essas doações e imunize crianças no mundo todo. A campanha de vacinação também tem ajuda de grandes fundações e todo o dinheiro arrecadado financia trabalhos de erradicação da poliomielite, como atividades de vigilância, assistência técnica e suporte operacional. Cada dólar que o Rotariano doa, o Bill Gates doa a mesma quantia. Então são milhões de dólares que é aplicado na vacina. Além dessa ação que salvou crianças no mundo inteiro, o Rotary Internacional também mantém outros grandes projetos. Esse ano nós estamos dando ênfase aos programas de Rotary Internacional que falam de água e saneamento, saúde básica da mulher e da criança, desenvolvimento econômico, educação, alfabetização e vários outros projetos. Sempre que você ouvir o pedido de um rotariano, escute com atenção, porque é para o bem de todos. Dando sequência à série especial sobre os 70 anos do Rotary Clube Nova Friburgo, a repórter Mayara Gaixin vai contar sobre o intercâmbio oferecido pela instituição em todo o mundo. Uma iniciativa que proporciona aos jovens entre 15 e 18 anos a oportunidade de conhecer outras culturas. Viajar, conhecer outras culturas, aprender novos idiomas e ampliar os horizontes. Quem não deseja todas essas coisas, não é mesmo? E o Rotary Clube proporciona a muita gente conseguir isso. É o programa de intercâmbio de jovens. A gente faz um processo classificatório. Esse processo, os jovens, eles pagam uma taxa de inscrição para participar do processo. Eles são classificados de acordo com o resultado nesse processo. Tem provas de conhecimento gerais de inglês, escrita e oral, uma prova de conhecimento de Rotary e eles passam por uma avaliação psicológica. O bom desenvolvimento na escola também é um pré-requisito fundamental. Para participar, os candidatos precisam ter entre 15 e 18 anos incompletos, na data de chegada ao país destinado. O Rotary é responsável pela mensalidade escolar, alimentação e moradia desses jovens. Passagem aérea, seguro de vida e de saúde ficam por conta da família. Existem algumas taxas também que eles precisam pagar para o funcionamento do programa. Por quê? O intercâmbio é uma troca. Então, cada um que nós mandamos para o exterior tem que vir um na troca. E com essas taxas que os jovens, as famílias dos jovens pagam para o Rotary, a gente organiza aqui os custos desse jovem. Quem envia o filho, normalmente ela é a primeira família hospedeira desses jovens que estão vindo. E essa família, ela também faz a indicação de outras famílias que vão poder hospedar o jovem, porque em um ano esse jovem precisa passar pelo menos por três famílias hospedeiras. O suporte de intercâmbio existe desde 1967 no Brasil, mas só em 1972 que se tornou um programa oficial do Rotary. Canadá, Estados Unidos, México e alguns países da Europa estão entre os principais parceiros da iniciativa. A instituição consegue, por ano, cerca de 25 a 30 vagas para enviar jovens ao exterior. Seja de famílias do Rotary ou não, qualquer adolescente pode se inscrever. Em média, o tempo de duração do intercâmbio é um ano letivo. A Luísa, por exemplo, teve essa experiência em 2018 na Austrália. A vivência foi tão positiva que ela já está pensando no próximo destino. Eu pude estar vivendo uma cultura totalmente diferente da minha, que hoje eu sou completamente apaixonada. Eu pude estar conhecendo pessoas maravilhosas, que hoje fazem parte da minha família. Eu até brinco que eu conheço mais da Austrália do que do Brasil. Eu com certeza tenho vontade de fazer outros intercâmbios, seja para estudo ou profissionais. Eu tenho certeza que qualquer que seja a experiência que eu tiver, ela vai ser agregadora na minha vida. E para encerrar, conheço os Rotaractes, entidade formada por jovens com mais de 18 anos, que integra a instituição. No Rotary Club, a juventude também tem espaço. Através do Rotaracte, clube afiliado à entidade, jovens com 18 anos ou mais se reúnem para desenvolver habilidades profissionais e de liderança, preservar o meio ambiente e se divertir prestando serviços. O Rotaracte é muito importante para a Friburgo, tanto para os jovens quanto para a cidade, porque acaba que a gente desenvolve muitas habilidades que a gente não sabia que a gente poderia desenvolver, que às vezes a gente achava que a gente não era capaz, e na verdade a gente é assim. Antes de desenvolver um projeto, a gente sempre visa a melhora de alguma coisa na cidade. Os Rotary Clubes e os Rotaractes trabalham lado a lado para agir a favor da comunidade. Alguns projetos da entidade jovem foram suspensos por conta da pandemia, mas outros continuam a todo vapor. A gente continua com o Lacre do Amor, que consiste em recolher lacres de latinhas de cerveja e refrigerante, e esses lacres a gente troca por cadeiras de rodas. A gente fez também agora distribuição de algumas cestas básicas, e no momento a gente está com uma vaquinha para o canil da Cristina Pacheco. O Clube do Livro também é um dos programas desenvolvidos pelos rotaractianos. A gente teve que mudar o nosso formato de projetos devido à pandemia, nossas reuniões são online, e a gente também fez o projeto online, que é o Clube do Livro. Então a gente escolhe um livro por mês para ser lido, a gente faz uma discussão ao final desse mês sobre o livro. Então é legal para você conhecer várias pessoas, conhecer a opinião, e te fazer refletir sobre aquele livro que você lê. Helena participa do grupo há três anos e já integrou muitos projetos sociais, mas teve uma ação que marcou a voluntária. Um projeto que mais me marcou no Rotaract foi o projeto com a Vila Sorriso, que nós fazíamos aí das mensagens, a Vila Sorriso, que é uma casa de passagem aqui da cidade, que a gente passava uma tarde ou uma manhã brincando com essas crianças, que a gente pôde conhecer uma outra realidade, que muitas vezes é bem distinta da nossa, que nos faz refletir. O Rotaract Clube nasceu no final dos anos 60. A iniciativa partiu do Rotary Club de Charlotte North, nos Estados Unidos, e tem crescido com grande força em nível mundial. Aqui em Nova Friburgo, a entidade já até ganhou um marco. Hoje, já são mais de 10 mil Rotaract Clubes, espalhados por 184 países, com mais de 250 mil associados. De cidades grandes a pequenas vilas, o Rotaract Club está mudando comunidades e oferecendo um novo olhar aos jovens de todo o mundo. E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro. E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui.